Música Eu fui me envolver assim O dia sem ser está tão difícil caminho Dói o tempo Foi melhor enquanto era meus amigos E já acompanhei o meu seu coração Loucuras Eu brinquei com seus próprios sentimentos Eu não sei mais esquecer, nosso momento Eu não sei onde continuar Eu não sei o que estou fazendo Você precisa sempre esquecer Eu precisar de aí para fazer Eu não sei me deixar passar Não há bem de ouvir você Palavras que só parecem Mas também o momento Apaixonado Foi melhor em quanto era exata Fiz no corpo ao seu coração Loucura Eu brinquei com os meus próprios sentidos Querem te amar e esquecer as suas mãos Querem te aderir por ternura E a paz que vou fazer Se preciso te esquecer A decisão que vai pra valer Me deixa atrasado Por adeus se alguém quiser Palavras que só faz ver Vai saber o homem te ver A paz chorar A paz 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 A paz